Você precisa de solução em pulverização para fruticultura ou cafeicultura? Então eu apresento o Tornado 400, o atomizador da marca Pulverizadores Adveto. Ele é montado com um comando de regulador de pressão de alta precisão de regulagem com quatro saídas. Duas saídas alimentam o turbo e ainda sobram duas saídas para colocar na pistola, com aplicação manual, caso seja necessário. A bomba dele é uma das melhores bombas do mercado, bomba JP75 com três pistões. Ele já vai com o cardan, com a capa de proteção para evitar acidentes de trabalho. Mas aqui embaixo nós vemos o filtro de sucção geral. Toda a cauda do tanque passa nesse filtro antes de ir para os bicos, por isso nós não temos problema de entupir bicos nesse equipamento. Esse modelo, ele já vai com o sistema kit reabastecedor, que é montado por essa peça, essa válvula e esse mangote. Quando o tanque estiver quase esvaziando, você vai vir nesse comando, girar a alavanca para reabastecer, conectar o mangote na válvula e o tanque vai encher rapidamente. Essa parte vermelha é um tanquinho de água limpa, vou colocar uma aguinha limpa aí para lavar a mão. O turbo dele tem um ramal em metal anticorrosivo com 16 bicos. Todos os porta-bicos também em metal anticorrosivo e eles são direcionáveis, você regula para onde quer direcionar a aplicação. E além disso, eles têm registro individual, você pode fechar qualquer um deles da forma que precisar. Aqui nós temos a hélice dele, uma hélice de 670 milímetros que dá uma super ventilação. Esse climameta, ele consegue uma aplicação de 5 a 6 metros. É um super turbo indicado para fruticultura e cafeicultura. Dúvidas? Entre em contato conosco, teremos o maior prazer em esclarecer. Samba. Samba.